Eu sou Stephen Stefani, sou médico-oncologista, presidente do Capítulo Brasil da ISPOR. Nós estamos aqui em Barcelona participando do encontro da ISPOR Europa. Reúne gente do mundo inteiro para discussões muito interessantes, muito alinhadas com a nossa necessidade prática de tomada de soluções. Dentro da programação existem questões muito técnicas, como por exemplo, qual é a melhor metodologia para se identificar a relação de custo-efetividade ideal para a incorporação de determinada tecnologia, assim como questões como a precificação de novos produtos. Como é que nós vamos construir mensagens de valor que justifiquem preços que frequentemente ultrapassam valores razoáveis, inclusive endereçados para países emergentes e países que precisam dessa discussão de uma maneira um pouco mais dura e mais rápida. Ao mesmo tempo, nós temos debates muito interessantes que serão ampliados posteriormente sobre o Biosimilares, uma ferramenta que frequentemente tem sido adotada como uma estratégia de redução de custo. Também temos debates muito interessantes sobre a identificação de fórmulas mais pontuais para que corpos regulatórios consigam estabelecer estratégias de incorporação, portanto deixando mais transparente qual é a metodologia de incorporação para qualquer tipo de corpo regulatório no mundo inteiro. Dentro da programação, vocês vão enxergar questões sobre como nós vamos usar o Qualy, um ano de vida ajustado por qualidade, nas nossas fórmulas. Se essa mesma metodologia, ela se aplica para doenças raras, se ela se aplica para outros temas de saúde. O fato é que a oncologia está presente em todos. Vocês vão enxergar câncer povoando toda a programação, desde pôsteres específicos e discussões específicas sobre doença, sobre doenças anticorpos monoclonais, sobre imuno-oncologia, como também como uma locomotiva nessa discussão, onde nós vamos ter doenças raras utilizando a mesma metodologia, nós vamos ter reumatologia pegando emprestado muito desses conceitos, e outras áreas onde isso vai aumentar muito. A própria cardiologia, a própria gastroenterologia e a neuro. claramente tem vários overlaps na discussão, não só no método, como também em como utilizar esse método para construir uma solução prática. O fato é que a programação está muito rica, vocês vão ter agora, no decorrer dos próximos dias, uma cobertura muito interessante por colegas que conhecem muito o tema, e eles estão presentes na operação do dia a dia. De forma que não há dúvida nenhuma que vai ser proveitoso, não só para nós que estamos aqui, mas para vocês que podem nos acompanhar nessa discussão. Um bom evento para todos! Obrigado! Obrigado! Obrigado!